Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, eu estou aqui para a gente fazer o tutorial juntos. Hoje está, na verdade, esse mês está muito insano aqui para mim. Mas eu vim aqui para a gente falar sobre o erro que está dando lá no Conectividade Social, de envio de EFIP, de GRF, tudo resolve de uma forma só, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo. Como eu falei ali no início do vídeo, Conectividade Social na versão 12 está dando muito erro ali de envio de EFIP, de GRF, está dando erro de assinatura, esse erro que vai aparecer aqui na tela, dizendo que não é possível assinar. Até na hora de fazer registro de certificado também está dando erro, não abre o Kriptonita, enfim. Os erros são diversos e, inclusive, para quem já conseguiu utilizar normalmente, tá? Pessoal, por incrível que pareça, nas empresas que eu atendo aqui, nenhuma deu problema. Eu fiz testes ali de envio, inclusive até antecipei folha para testar para vocês. Mas não deu erro nenhum. Eu recebi muitos comentários aqui embaixo do vídeo falando sobre esse erro, pedindo ajuda. Eu estava sem tempo de parar para gravar o tutorial aqui para vocês. Mas eu parei aqui alguns minutos, fui lá no grupo do WhatsApp, perguntei quem é que está com o erro, manda aqui para mim, eu quero ajudar, vamos fazer juntos. E um colega foi lá, falou que estava com o erro de GRF. E a gente foi testar a solução e deu certo. Então agora eu quero compartilhar aqui com vocês. Basicamente, eu vou aqui compartilhar a minha tela, você vai ter que baixar um outro aplicativo que está disponível lá no site da caixa, só que pelo que eu vi aqui, ele não está disponível como oficial. Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar ele aqui e vou subir lá no site do DP Conectado para você baixar lá na aba de download, tá? E aí você, eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar direto de lá. Mas você pode vir aqui em caixa, downloads, tá? Caixa downloads, digita aí no Google e você vai cair aqui. E você vai procurar por FGTS. FGTS é Token Conectividade. Aqui onde você baixa o instalador do Criptonita, ele vai ter esse instalador cripto, é CNS 1.1, tá? Ele está dizendo aqui que isso aqui é um piloto, ou seja, não está homologado ainda. Não homologado para uso externo, ou seja, eles devem estar testando. Mas está resolvendo os problemas e o pessoal está instalando aí, tá? Então está disponível aí para você instalar. E a gente vai fazer agora o tutorial junto com o colega e aí eu volto aqui para a gente finalizar esse vídeo. Então acompanha aí. Vamos testar uma solução aqui com o cliente. Ele vai fazer o teste de envio para ver aí. Nesse caso aqui parece que é uma GRRF. Ele vai fazer o teste de envio e depois do teste provavelmente vai dar erro e a gente testa a solução, beleza? Está preenchendo aqui os dados. Ok, mesmo erro e o padrão. Vamos lá, bora no site da caixa então baixar. Vamos ver se isso resolve mesmo. Você vai lá em downloads, caixa, cadê o caixa downloads, 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 cadê você? Aqui, caixa downloads. Vai procurar por conectividade, FGTS token do conectividade. Eu acredito que é esse. Você vai baixar esse instalador aqui. Nesse menu aqui está disponível o instalador e está disponível o criptonita. Eu vou baixar só esse instalador. Inclusive aqui está dizendo que ele é um piloto ainda de teste. Não está homologado ainda, mas vamos testar. Vamos baixar ele. Está baixando. Pronto, parece que terminou de baixar. Vamos executar aqui. Mais informações. Lembrando de clicar aqui em mais informações. Executar mesmo assim. Caso apareça essa mensagem aí para vocês. Permitiu. Acredito que ele finalizou a instalação. Vamos testar de novo. Vou pedir aqui para o colega testar novamente. Vamos aqui aceitar. Aceitar novamente. Pronto, fez o envio. Eu acredito que esse aplicativo aí deve resolver o problema que está dando. Muito bem, como vocês viram aí, o colega fez o teste de envio. Deu erro. Aí a gente foi lá no site da caixa. Baixou esse instalador cripto CNS. Instalou no computador, ele fez o teste e funcionou, tá? Como eu falei, esse tutorial foi rápido para a gente ir direto ao ponto para poder ajudar vocês aqui. E quero agradecer muito o colega que ajudou ali. Foi muito rápido, tá? Eu perguntei, respondeu. Eu já acessei. A gente já resolveu. Quero ajudar porque essa colaboração faz esse canal crescer. Então se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like e continuar reportando esses erros aqui, pessoal, que eu vou estar ajudando vocês, tá? Um abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.